Em letras brancas sobre fundo preto, a Secretaria de Estado da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul apresenta Imagens de ambiente rural Por do sol, casa em ruínas, uma ponte antiga Uma mulher sorri para a câmera Em letras brancas, Manu, jornalista Diferentes modos de fazer, criar, viver e existir Mulheres, projetos, memórias, monumentos edificados e naturais, espaços públicos e privados Paisares, documentos, vestígios, manifestações sociais, artísticas e culturais Buscamos pelas marcas Impressões De transformações Para ver o presente Projetar o futuro E registrar o que tem passado Animação de setas que convergem para um mesmo ponto Elas se juntam a ilustrações de um dinossauro e uma casa antiga sobre uma folha seca Em letras pretas, o que tem passado Um carro trafega pelas ruas de um bairro residencial com casa simples A câmera está dentro do carro, dando a sensação de sermos passageiros Na rua, árvores sacodem com o vento forte Andam por uma avenida Todas as chegadas Sim, pessoal Imagino que para dar o... Olha, onde é que tu passa Vai chegar no monte grande Exato O maior deles Ali tem a boca do mato Trafegam por uma estrada de chão Onde passam outros carros levantando poeira Perfil de Manu olhando a paisagem no banco de trás Imagem aérea do carro branco E paisagem rural com casas simples e montanhas Hoje a gente está indo para São Martinho da Serra e o nosso guia vai ser o João Heitor, que desenvolve pesquisas por aqui há muito tempo Conta um pouco, João, da tua relação com essa cidade João está no banco do carona São Martinho é uma relação afetiva Eu comecei a minha vida acadêmica aqui em São Martinho ainda na graduação Em 1994 eu era bolsista e a gente começou as pesquisas aqui em São Martinho para investigar exatamente a história da guarda espanhola de São Martinho E essa pesquisa então fez com que a gente se aprofundasse na história, na arqueologia de São Martinho E virou o meu mestrado Então praticamente tudo que eu fiz de pesquisa na minha vida está diretamente ligado Com essa história, com esse trajeto, com todo esse cenário que a gente está percorrendo aqui Daniel, e essa ligação entre São Martinho e Santa Maria que surge nessa estrada, né? É, essa estrada aqui por si só, gente, ela já é uma estrada histórica, né? Ela é a estrada que dá origem a todo o contexto histórico da própria guarda de São Martinho e da fundação de Santa Maria E tanto portugueses e espanhóis então vão usar essa referência do Monte Grande como sendo a referência geográfica para a localização E essa história do Monte Grande fez com que eles traçassem aqui uma picada de acesso à Serra de São Martinho Devido à posição estratégica da cidade E essa estrada ficou conhecida como Boca da Picada do Monte Grande E esse nome, né? Estranho e comprido Ele vai dar origem, gente, é o próprio nome, o nome pitoresco da cidade de Santa Maria Santa Maria da Boca do Monte Passam por máquinas e operários E essa obra aqui é uma obra que também é uma demanda da comunidade bem antiga, né? São mais de 30 anos, né? Esperando pelo asfalto Hoje a gente está passando aqui pela realização de um sonho da comunidade Que é facilitar esse acesso a São Martinho Que por mais que São Martinho seja uma cidade muito próxima de Santa Maria São apenas 20 e poucos quilômetros A distância sempre pareceu maior por ser uma estrada de chão Por ser uma estrada bastante prejudicada, né? Por causa do tempo E agora com o asfalto, né? Isso vai dar um impulso para a economia, para o turismo Para o desenvolvimento da cidade muito grande É, e aproximar, né? Aproximar as duas cidades, né? Que na verdade... Daniel dirige o carro É, até... a gente pode até discutir qual veio em função de qual, né? Por isso tu diz que tem resquícios espanhóis aqui, quer dizer São Martinho é a origem de Santa Maria? Ou Santa Maria deu origem a São Martinho? Com certeza São Martinho é mais antigo São Martinho aqui tem referências históricas já do século XVII, né? Santa Maria já vai surgir só no século XIX O carro segue pela estrada de chão, com vegetação nos entornos e mata fechada ao fundo Com o trajeto sendo tracejado de Santa Maria até São Martinho da Serra Manu fala caminhando São Martinho da Serra é uma das povoações mais antigas do centro do estado Sua história começa com o Forte de São Martinho A partir de 1760, que pertencia ao Império Espanhol Era a ponta mais avançada dos sete povos das missões E era também no local de disputas Lembra do tratado de Udelfonso, aquele que a gente estuda no colégio? Pois então, ele estabelecia uma linha divisória entre as terras de Espanha e Portugal E essa linha ficava exatamente aqui, em São Martinho da Serra É por isso que os pesquisadores consideram essa uma região de fronteira Embora fique distante da fronteira geográfica Imagem aérea da pequena cidade no alto da serra Dois morros altos, um deles com uma cruz no topo Em letras brancas, Serro São Miguel João Pessoal, esse lugar aqui é um lugar bem legal Porque esse morro aqui é uma referência histórica Tanto para os povos indígenas, quanto para os jesuítas, os portugueses Todos eles citam esse lugar aqui como um lugar histórico Então os próprios indígenas, eles citam isso aqui como uma pedra chamada Itaiacecó E os jesuítas também vão usar essa nomenclatura Para falar de uma redução que foi estabelecida aqui na primeira fase Então há uma referência histórica, documental e arqueológica, inclusive aqui na região Eu li num livro de um autor local, o seu Pedrazi Daniel Que foram encontrados artefatos aqui da primeira fase, da redução da primeira fase E o que é a primeira fase? Quando a gente fala de reduções aqui no Grande Sul A gente tem a tradição de se reportar os sete povos das missões Mas quando a gente fala dessa história, que é a história do Grande Sul A gente está falando de duas fases A primeira foi no século XVII Quando se estabeleceu aqui as primeiras reduções da primeira fase Eram mais de 30 povoados aqui na nossa região central Que deram origem a todo esse projeto missioneiro E algumas foram localizadas aqui perto Então esse cerro aqui, ele é uma dessas referências E possivelmente, né, então no entorno desse cerro, nesse lugar que a gente está vendo Pode ser a redução de São Cosme e São Damião Olha só Você pode conversar com a comunidade aqui pra ver o que eles sabem sobre isso também, né? Acho que é uma boa ideia, acho que é legal de ouvir a comunidade O vento forte levanta a poeira da estrada, sacode as árvores e os cabelos longos de Manu Eles entram no carro Chegam em uma propriedade rural e se aproximam de uma casa Uma senhora com uma touca de cozinheira os recebe com ar de desconfiança Olá, tudo bom? Bom dia Bom dia Eles se aproximam dela Como é que é o nome da senhora? Ilse Como? Ilse Ilse, tudo bem? Eu sou Manu Tudo bem, João João Heitor Daniel Tudo bom O que a senhora sabe desse morro? O nome dele é o senhor de São Miguel Na história é o senhor de São Miguel Não, não é senha da cruz Popularmente senha é senha da cruz Mas ele pode colocar essa cruz ali Devido a homenagem às suas desuitas É, mas muito pouca gente vem aqui Nunca ninguém pesquisou quase nada, né? E a cruz foi colocada depois? É, faz uns 5, 6 anos atrás foi colocada E foi alguma promessa a cruz? Não, acho que não Só porque é histórico, né? É a diferença, né? É Mas é dos tempos dos jesuítas, né? Dizem que tem o ouro escondido ali Alguém achou Dizem que acharam, né? Dizem que a cruz era 3 Ah, já acharam o ouro? Dizem que sim, né? Ah, não, eu ia lá procurar Não, não Não adianta mais Dizem que as pontas da cruz Não sei que horas da tarde Onde a sombra tocava Ali estava o ouro enterrado, né? Bom, mas tem ouro ainda Porque se ele botou a cruz há 5 anos Não, não Tinha uma cruz antigamente Ah, já tinha? De madeira, né? Só com o tempo ela apodreceu, né? E onde uma das avas da cruz Partia há 5 horas da tarde Ali estava o ouro Lá estava o ouro, né? E se é história, não sei Se é verde perítico, não sei, né? Mas conta a história, né? Muito obrigado Muito obrigado Ainda andou bastante Dá muito pra vocês Obrigado Tchau Tchau A propriedade fica bem ao pé do morro com a cruz Eles seguem andando de carro pela estrada de chão Com algumas casas pelo caminho Próxima parada agora, gente A cruz dos degolados Um nome não muito convidativo Ah, eu gostei Essa aqui é a estrada do Peral Velho Que é a ligação antiga Pra chegar da cidade Essa aqui é a estrada histórica de São Matinho Ela é a estrada da Boca da Picada Ela é a estrada do Império Ela é a estrada dos tropeiros A estrada é tudo, então Em letras brancas Cruz dos degolados Por aqui, então, passa a história do Rio Grande do Sul Uma cruz avermelhada com um lenço amarrado Bom, gente Isso aí é a Cruz dos degolados Que fala um capítulo bem importante Da nossa história sul-grandense Que é a história da Revolução Federalista Em 1894, 12 maragatos foram degolados Aqui nesse local, né? Que é o Largo da Capoeira E eles foram degolados com as pernas E os braços amarrados pra trás E passado, né? Uma faca ou uma espada De orelha a orelha E aí os corpos, né? Alguns corpos foram encontrados aqui E outros foram arrastados até lá em cima Onde fica a cidade de São Martinho Bárbaridade Eu adoro essas histórias meio macabras, assim Eu acho interessante aqui em São Martinho, gente Que assim, a população da cidade Ela se identifica muito com a história da cidade Eles são muito apaixonados Tanto é que aqui hoje a gente tem um projeto Que é a criação do Museu do Antropoceno Pois aqui em São Martinho A gente tem uma história muito interessante Que a gente consegue ver a presença humana Interferindo em todo esse meio ambiente Em vários momentos da história Então, que memória é essa? Que lugar de memória é esse? O Museu do Antropoceno, então, amplia Essa questão da espacialidade É tudo, é em todos os lugares É a interferência humana Desde que os seres humanos chegaram aqui Sabe que a história dos degolados Ela tem várias particularidades São 12 degolados A história toda se deu na peleia que deu aqui E aí, em 90, quando a gente volta pra cá a escavar Então, a gente foi procurando o sítio Procurando o sítio pré-história E lá em cima, na Serra de São Martinho Lá em cima, a gente escavou a cabeça dos degolados A gente encontrou as cabeças Inclusive, eu tive o prazer de achar uma delas Eles conversam, observam o ambiente ao redor Que é montanhoso e arborizado Daniel caminha próximo a uma cerca Em um piso pedregoso Uma ovelha fica olhando João caminha e observa a paisagem Manu tira uma foto com o celular No carro... Atrás desse morro aqui Tem uma cascada muito linda Que é a Lava Pés Mais adiante ali tem outra cascata E a cidade é toda, né? É circundada por cascatas lindas E a gente não tem, né, João? Esses pontos, essas cascatas Sinalizadas pra quem vem pra cá É, por enquanto é uma pena isso, né? Olha o sol! Maravilhoso! Mas pelo Google Maps dá pra achar, né? Consegue vir turistar e curtir as cachoeiras e tal É uma ótima dica, né? Eles passam por um pórtico de entrada Com um brasil e as boas-vindas Escrito em português e espanhol Andam a pé E cá estamos nós, então Na rua Passo das Tropas Que até bem pouco tempo Inclusive nem era pavimentada, né? Por onde passavam as tropas Até o início do século XX E tem alguns relatos De moradores mais velhos De que na infância Eles recordam das tropas Passarem por aqui Indo ou voltando da fronteira Duas mil cabeças de gado E aí o tropeiro ia na frente Avisando os moradores Pra se protegerem Se abrigarem dentro de casa Porque podia ser perigoso, né? As tropas vinham Sim, imagina Daniel Eu ainda fiquei sabendo Que na descida Da estrada do Peral Velho Quando dava um estouro da boiada Imagina o volume, né? Duas mil cabeças Tinha gado que caía barranco abaixo Ou se caía e E, né? Pela ser muito ímã Quebrava uma pata Era perda pro estanceiro, né? Não tinha como dar continuidade E seguindo, descendo Indo em direção a Santa Maria Na boca do monte Tem uma região chamada Quebra-dente Porque a subida A descida é tão íngreme Que o gado patinava E caía no chão E batia Quebrava o dente Quebrava o dente E aí tem o nome até hoje De quebra-dente No século XIX Antes mesmo da revolução Farroupilha Nós tínhamos um grave problema Na verdade O contrabando de gado Aqui na região Então o caminho das tropas Eles aqui pela descida do Peral Ele é balizado Com muros de pedra Justamente pra conter Essa perda de gado E pra poder criar ali também Uma espécie assim De controle financeiro Uma doana, digamos assim Dos tempos atuais Pra se cobrar Na verdade Um imposto Diante desse contrabando Que era indiscriminado Durante todo o século XIX E até o início do século XX Então o passo das tropas aqui É um pouco da história Do próprio Rio Grande do Sul O caminho dos tropeiros Passava por aqui também Muito legal E é lindo, né? É lindo Eles seguem caminhando Pela rua em Deklige Ao fundo Há uma estrada asfaltada Com pouco movimento E um bairro residencial Monumento com uma cruz Um padre E um indígena Parcialmente ajoelhado Em sua frente E esse monumento aqui Ele foi inaugurado em 1997 E representa a tríade De formação da cidade Que é a cruz de Lorena A cruz missioneira O padre jesuíta E o indígena Vocês não acham que vale uma foto? Vamos fazer uma selfie Vamos fazer uma selfie Manu tira uma selfie O monumento é bidimensional Em formato de triângulo E tom bege As figuras humanas E a cruz são vazadas Ficando desenhados Somente os contornos E silhuetas dos personagens Os três se aproximam De uma igreja simples Que igreja bonita, né? Bonita, né? Eu achei interessante Que ela tem um sino E ele pesa 300 quilos E tem marcado em números romanos Quando ele foi feito, né? 1717 E escrito também em latim Ora pro nobis Algo assim Rogai por nós E tá aqui o sino Veio pra cá Massa, né? Esse sino, possivelmente, né? Ele foi saqueado das reduções E veio pra cá Com os primeiros instanciers militares Que vão ocupar toda a região aqui E a ideia deles era Trazer pra cá Pra ver se os sinos eram de ouro E fazer canhões Pra fazer a proteção da fronteira Que passava por aqui também Eu ouvi falar que ele tem um corte Um corte no sino Que cortavam pra ver se ele era de fato De ouro maciço Imagem aérea dos três andando Pela praça da igreja Com canteiros, árvores E calçamento de lajotas A câmera vai subindo E mostra a paisagem ampla Com a cidade no alto da serra Campos nos arredores E vegetação ao fundo Eles caminham por uma avenida Manu olha para seu celular Guris, escutem essa São Martinho de cima da serra Um decreto de fria concisão Deixa a margem da história A nossa terra Traz o tempo da desolação Quase um século depois da derrocada O poeta trovador celebre canta Que de suas próprias cinzas apagadas São Martinho da serra se levanta Lindo, né? É o hino da cidade E que história é essa, João? João Bom, que história é essa, né? Por onde tem passado São Martinho foi município no século XIX Então foi criado o município ali no final do século XIX Depois ele foi rebaixado à distrito Então ele era anexado à Júlia de Castilhos E em 1992, no dia 24 de janeiro Que é o nome da avenida A cidade volta a ser emancipada E volta a ser o município de São Martinho da Serra Se levanta Se levanta Como diz o hino É muito legal essa história Daniel E olha que curioso A gente está na frente aqui de uma casa E temos uma outra vizinha aqui do outro lado da rua também De estilo colonial Que são provavelmente do final do século XIX Início do século XX E ainda com alguns detalhes Ainda que a gente considera bem antigos Por exemplo O telhado das duas Ainda tem um Não dá pra dizer que tem um beiral Mas a telha capa canal Ou seja Aquelas telhas antigas Que eram feitas Muitas vezes, né? Moldadas uma por uma E depois encaixadas A capa canal na época colônia Era feita na coxa dos escravos, né? E ainda a água caindo pra calçada Que depois a gente encontra algumas Um pouquinho mais Posteriores ainda já com uma platibanda Protegendo pra evitar que aquela água Caísse na calçada Então são dois exemplares muito interessantes Que a gente encontra Estilo colonial Detalhes arquitetônicos da casa Que é branca com contornos azul Ponto de vista de dentro do carro em movimento Que anda por uma região rural Com fazendas de pecuária Algumas casas Um ponto de ônibus E estradas de chão João Ficar atento que a paisagem mudou, né? Que é campo de cima da serra Então possível a gente ver ema E uma coisa que vocês vão olhando aqui a lateral Vai aparecer várias araucárias Então aqui é tipo assim É um reduto de araucária Que pode ser inclusive indicativo De um tipo de sítio arqueológico específico Que ainda não foi achado Mas pode ser achado aqui Porque a araucária, na verdade Ela é fruto já De um manejo ambiental Feito pelos índios caigangue Então Aqui pode ter índio caigangue Que lá embaixo a gente não Não tinha os caigangues Claro, não tinha Então oficialmente Ainda não se achou E eles carregavam as mudas? Eles carregavam as mudas E por que eles usavam a araucária? A araucária, na verdade É um primeiro projeto de horticultura Então o que eles faziam? Eles levam o pinhão E eles deixam a semente para o pinhão E aí no próximo ciclo deles Eles voltam aqui E colhem o pinhão que eles plantaram Então isso acontece Desde lá do interior de São Paulo Até aqui O sul do Rio Grande do Sul Estrada de chão E campo aberto Pois é, Luzar Tem mais outra história Que nós nem comentamos Aqui para esses lados Tem comunidades quilombolas Se diziam O pessoal daqui diz Que essa família Que é a origem do quilombo daqui Eles antigamente falavam ainda Um dialeto africano Passam por um muro de taipa Ao lado da estrada Olha ali Onde estão nós emas? Olha lá, várias Eu também disse que nós ia ver Aí, eu vou ter que tirar foto No campo aberto Algumas emas andam E ciscam no chão Aqui, ó Tem três, quatro, cinco ali Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Na beira De volta no carro Eles passam por uma fazenda Com gado Entram em uma propriedade E se aproximam de uma casa simples Ao lado, um muro de taipa E uma casa antiga não restaurada Agora até me emocionei Nossa senhora Aparecida do norte Minha filha Olha só Gente, realmente pode ser a casa do Manico Pedroso Fachada da casa antiga Eles se aproximam de um senhor e um homem Olá, boa tarde Tudo bem? Tudo bom? Prazer Tudo bem? Em letras brancas, Adão Canabarro Acho que menos de 300 anos abaixo Eu conheço uns que a entidade dessa foi escravo aqui nesse lugar E aí eles me disseram que quando os escravos iam na casa já era velho esse aqui Eu tô muito curioso na casa Porque eu acho que essa sua casa é a mais antiga que tem em toda a região aqui Essa aí Posso olhar porque essa aí é única Daniel caminha em direção à casa As paredes são de pedras finas encaixadas Sem argamassa e com um reboco parcialmente degradado As molduras das portas e janelas são de madeira sem tratamento Detalhe do telhado com beira Um cacto cresce entre as telhas Eles entram na casa Olha aqui, ó, Power Peak O divisório interno da Power Peak Daniel tira uma foto da parede de barro Eles observam os detalhes com as lanternas dos celulares Pois há somente a luz natural que entra pelas janelas Ah, sim Olha aqui, cara Adobe, vamos dizer assim, que é a pré-história do cimento Eles misturavam uma argila com um tipo de antiplástico que deve ter aqui E ficava parecido com o cimento Tanto é que a gente olha assim, né? Parece estar rebocado Mas é um tipo de barro Que ele ficou tão duro Que nós estamos vendo até hoje Cara, mas olha aqui o cimboa, gente A impressão é que a casa é utilizada como galpão João tira uma foto da parede E a taquara está conservada por causa do adobe É isso que está fazendo conservar Olha o detalhe da grossura da parede, ó Manu abre uma janela Eles olham para fora Que linda essa imagem, cara O pátio está cercado, ó O que tu acha que é aquele montinho aí? Sim Aquilo ali não é natural, gente Sim Alguma coisa enterrada Tem um monte ali, tem alguma coisa enterrada ali Ah Gente, eu tenho que ir lá no pátio Tenho que ir lá no pátio Adeus Esqueça o documentário que eu vou ficar pesquisando aqui Olha, eu nunca tinha visto uma casa aqui No estado Que tivesse ainda O pau a pique feito e com Com o cipó amarrado e com o cipó também Muito legal João no pátio olha em volta buscando algo Onde é que está ela? Ele circula pelo local A casa está ali Tem que estar por aqui, assim Daniel pega algo no chão pedregoso Leva e mostra para João Achei duas coisas, ó Uma datada de 1980 e alguma coisa Santo Marinho E essa aqui é a faiança finiglés Porque ela está trincadinha E essa aqui Estava ali naquele Embaixo daquelas árvores Mas é quando ela está trincadinha assim São antigas Tipo assim, é a mesma cobertura, entendeu? Só que essa aqui é a nova É a nova Viu, achei meu primeiro Artefato arqueológico Detalhes da casa antiga Com paredes de barro e pedra O telhado está parcialmente preservado Um muro alto de taipa Com as pedras encaixadas Um cavalo pasta Dois porquinhos lado a lado Um deles se coça em um tronco de árvore João Antes mesmo da casa Alguém esteve aqui E esse alguém Provavelmente há 10 mil anos E fez uma pedra lascada Isso aqui é uma pedra lascada Com indício De impacto humano Então nós podemos chutar ela Por cima há 10 mil anos Antes da casa ainda E depois veio a casa Mas dá pra ver Tem muita coisa no lugar aqui Muita coisa Tenho certeza Uma senhora e uma menina Observam a explicação de João Manu Inclusive berga Quer uma? Eu vou ter que pegar uma Ela pega bergamotas no chão E dá uma para João Imagem aérea do local Com a casa antiga Casa nova Árvores ao redor E a paisagem da serra ao fundo O carro anda pela estrada de chão Uma vaca observa João no meio do campo Gente, com certeza Aqui é o Tratado de Santo Edelfonso A vista daqui É sensacional Tu tá vendo que é verdes De um lado São Martinho E tu sai seguindo pro norte Provavelmente a construção é nova Mas a referência geográfica aqui É perfeita nas descrições Que tem nas cartas Tá aqui o vale do lado A gente consegue ver Tranquilamente 15 quilômetros pra frente Ali tá o outro vale Toda a região aqui Ele fala ao lado de uma pedra Imagem aérea da paisagem ao entardecer Com morros, árvores e campo De dia, os três andam por uma trilha no mato Bora que só começou a aventura Eles descem uma ribanceira Andam por pedras úmidas ao lado de um rio E retomam a trilha agora mais fechada Chegam em um local com cachoeiras Que vertem grande volume de água Imagem aérea do local Com o rio chegando até a cachoeira Um grande poço depois da queda d'água E a continuidade do rio Em letras brancas Salto do Guaçupi A imagem é de natureza exuberante Com a mata fechada cortada pelo rio Esse é o salto do Guaçupi, gente Guaçupi quer dizer Viado de pelo curto E ela é, na verdade Uma das quedas longitudinais maiores da região Tem uma vazão de água muito forte Urubus voou no céu Imagem feita com drone Se aproximando da queda d'água Imagem aérea do rio e do salto Os três conversam em um palanque de pedra Que avança sobre o rio O município é muito rico Em paisagens naturais Aqui tem mais de 30 cascatas registradas E uma paisagem que é exuberante Que dialoga com cultura, história, meio ambiente E existe um projeto de registrar Todas essas cascatas aqui Através de uma rede de trilhas E fazer com que todo mundo conheça Essa beleza natural que é aqui do município E uma coisa que mexe comigo assim da viagem É pensar nas histórias que a gente ouviu E como essas histórias foram contadas E principalmente por quem elas foram contadas Porque a gente sabe que as relações de poder Influenciam totalmente em qual versão da história A gente vai receber, vai chegar até nós Se cria uma hegemonia cultural em torno disso E aí tu recebe uma história única E a gente vai ouvindo as pessoas e rompendo com isso Então um lugar que eu, por exemplo Andaria aqui na cidade E se não soubesse a história Não conseguiria me conectar da forma que eu me conectei Então é muito bom quando a gente consegue romper isso Se aproximar Isso é muito peculiar e determinante na formação da identidade Da cidade, das pessoas E a gente vai poder mergulhar a fundo nisso No nosso próximo episódio em Silveira Martins Bora! Ele sorria Imagem feita com drone sobrevoando o salto Com grande volume de água O drone percorre a parte alta do rio Com vegetação nas margens Sobre a imagem, em letras brancas O projeto O que tem passado É realizado com recursos do ProCultura RSFAC Fundo de Apoio à Cultura Do Governo do Estado do Rio Grande do Sul Créditos finais O que tem passado Personagens Manuela Fantinel, jornalista João Heitor Macedo, arqueólogo e historiador Daniel Pereiron, arquiteto e urbanista Direção Nelly Monbelli, Marcos Borgo Roteiro Nelly Monbelli Direção de fotografia Alan Orlando, Alexandro Pedrolo Edição de diálogos e mixagem Vitor Mascareiras Tradução em libras Jadson Abraão Audiodescrição Fernando Pozobon Legendas descritivas Kemi Oshiro Aima 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 마음 Eu